Já chegou agosto Viva Portugal, viva o meu país Viva o vinho verde, estou aqui, estou feliz Viva Portugal, é onde eu nasci Quando chega agosto, sempre, sempre, eu volto aqui Já cheira cozida a portuguesa na tua mão Sobre a mesa há chouri, há pastas, há bacalhau Ouve-se na lua, vai a banda tocar Há pastas na minha aldeia, toda a noite vou dançar Viva Portugal, viva o meu país Viva o vinho verde, estou aqui, estou feliz Viva Portugal, é onde eu nasci Quando chega agosto, sempre, sempre, eu volto aqui Viva Portugal, viva o meu país Viva o vinho verde, estou aqui, estou feliz Viva Portugal, é onde eu nasci Quando chega agosto, sempre, sempre, eu volto aqui Viva Portugal, viva o meu país Viva o vinho verde, estou aqui, estou feliz Viva Portugal, é onde eu nasci Quando chega agosto, sempre, eu volto aqui Viva Portugal, viva o meu país Viva o vinho verde, estou aqui, estou feliz Viva Portugal, é onde eu nasci Viva Portugal, é onde eu nasci Viva Portugal, é onde eu nasci